Olá, hoje começa um novo ciclo do Talentos e Negócios. Seja bem-vindo, você está na edição especial do sexto aniversário do programa. No dia 27 de julho de 2015, às 18h40, entrava no ar pela TV Sistec a primeira edição do Talentos e Negócios, programa de entrevistas e dicas que nasceu no meu coração do desejo de valorizar e impulsionar os negócios e talentos locais e regionais. A ideia era trazer histórias inspiradoras e casos de sucesso e ser uma porta de esperança para novos talentos, instrumentos de conhecimento, informações e conteúdo útil para todos os públicos e segmentos. Mais que isso, a nossa missão é valorizar e mostrar o diferencial e os desafios de todas as profissões. Por aqui passaram grandes talentos e com cada um deles eu aprendi um pouco. Hoje eu me sinto realizada quando olho para trás e vejo que o nosso propósito vem sendo alcançado. Sei que o programa foi canal de bênçãos para muitos e só isso já justificaria a sua existência. Agradeço a Deus por me inspirar na idealização desse projeto, que hoje é mais que uma realidade, é referência na televisão local. E eu agradeço a equipe e direção da TV Sistec, que sempre me apoiou na produção e veiculação do programa, a todos que aceitaram o meu convite e compartilharam as suas histórias e conhecimentos conosco, aos meus anunciantes, que me permitem manter esse programa no ar, e a você, que nos prestigia com a sua audiência ao longo desses seis anos. Muita, muita gratidão, muito prazer em fazer esse programa. Que venham mais anos e anos de talentos e negócios. Fique conosco que já já eu volto com o meu entrevistado desta edição especial. E nós damos início a esta edição especial de aniversário do Talentos e Negócios, com um convidado igualmente especial. Eu recebo aqui no programa o prefeito de Caratinga, o Eliton Moreira de Oliveira. Seja bem-vindo, doutor Eliton. Eu te agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar contigo. Sabe que é a primeira vez que eu te recebo aqui no programa, né? Primeira vez que eu te entrevisto no Talentos e Negócios, e é também a primeira vez que eu vou te entrevistar esse ano, após a sua reeleição. É, o tempo passa, né? Passa muito rápido, né? Seis meses... Seis não, gente, nós já estamos em agosto. Oito meses já se passaram desde então. No início você fez aí algumas readequações internas, e podemos dizer que agora a casa já está arrumada, organizada, ou teremos algumas mudanças ainda? Algumas ainda. Poucas, mas nós teremos sim. Agora específicas em determinadas áreas, mas é nada de grande vulto, né? Mas a gente precisa de ainda adequar alguma coisinha, e nesse mês de agosto eu concluo essas adequações. Bacana. Vamos falar um pouquinho agora, começar falando agora, nós estamos no mês de agosto, hoje, né? Dia primeiro, dia... Hoje é dia dois? Dois. Hoje é dia dois, estamos retornando às aulas, né? No município, e tivemos aí esse retorno agora, no mês de julho, né? Junho. Junho. E de forma experimental, houve uma avaliação para saber como que seria de agora em diante. O que o senhor tem a me dizer a respeito dessa avaliação, dessa primeira experiência? Olha, no princípio nós, não vou dizer que nós atrasamos, nós retardamos um pouco o retorno para que ele fosse de forma responsável, até porque são crianças, né? E geralmente mais frágeis um pouco do que os adultos, mas nós precisávamos de ter essa segurança. E quando nós tivemos a segurança adequada, nós, assim, solicitamos da nossa Secretaria de Educação que fosse feita uma avaliação mais profunda. Foram feitos contatos e diversas reuniões com o Ministério Público, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria importantíssima também, para que o retorno das aulas pudesse ocorrer. E quando nós tivemos a certeza de que era possível, nós retornamos ainda no mês de junho, né? Foram poucos dias, mas foi a nível de experiência, uma experiência positiva. Durante esse mês, mês de julho quase todo, nós tivemos aí alguns levantamentos mais de forma mais aprofundada e que nos possibilitou aí ter a certeza de que nós estávamos no caminho certo e que o retorno foi essencial, foi importante. Mas importante por quê? Porque nós tínhamos aquela questão de uma perda por parte das crianças, não só da educação, mas no meu modo de entender, uma perda ainda maior, que era a perda social. A socialização. A socialização, que é o contato que a criança precisa ter, né? Justamente no momento, na idade mais necessária para isso, elas tiveram esse seccionamento aí do comportamento social, desse convívio social. E a gente achou que era importante. E aí nós voltamos. Num primeiro momento, nós tivemos aí os pais entendendo que 35% dos pais de alunos concordaram em retornar com os filhos para as escolas. E agora, já no retorno, nesse mês de agosto, hoje está acontecendo já o retorno, nós tivemos aí 60% dos pais já estão encaminhando os filhos à escola. Então, a gente entende que as providências foram com muita responsabilidade e isso deu uma segurança grande para os pais e eles entenderam também qual que era a motivação nossa e que a prefeitura tomou esses cuidados necessários, se precaviu em relação àquilo que precisava. E hoje a segurança é quase que total relacionada a isso. E isso nos possibilitou também o quê? Que nós retornássemos agora com o ensino infantil. Que eu acho que a maior parte das crianças estão aí justamente no ensino infantil. E nós retornaremos agora também com o ensino infantil, tendo os mesmos cuidados que nós tivemos com as crianças que retornaram durante o mês de junho. E de forma mais segura ainda. A gente vai se aperfeiçoando com isso. E hoje a gente tem certeza absoluta que a Caratinga está muitíssimo preparada para esse retorno total das aulas. E a gente acredita que em um curto espaço de tempo, até na sua totalidade, nos 100% dos alunos, de forma presencial. As escolas já estão todas estruturadas, preparadas para receber as crianças, principalmente as do ensino infantil, nesse novo momento. Com muito carinho. A gente tem de parabenizar aqui, é óbvio, toda a administração, mas os dois secretários, principalmente a Elayne, que é de educação, e o Eric, que é da Secretaria de Saúde, fizeram um trabalho magnífico, espetacular. E nos deu a segurança de que nós poderíamos retornar. E com segurança, literalmente, é o que nós fizemos. E estamos aí também auxiliando os pais, nesse momento aí que necessitam, mesmo diante da pandemia, mas as pessoas necessitam de trabalhar, necessitam de um local para estar deixando os filhos, nem que seja parte do dia. E as escolas nossas estão aí prontas para recepcionar os filhos, os nossos pais e mães de Caratinga. Bom, já que estamos falando de filhos, já que estamos falando de crianças, eu vou tocar num assunto que tem sido uma carência muito grande de nós mães, eu falo por mim, também pelas mães com quem eu convivo, que é a falta de lazer para a criançada em Caratinga. É claro que a gente sabe que estamos num momento de pandemia, mas agora com as coisas se normalizando, com a chegada da vacina, as pessoas estando imunizadas, existe algum projeto para o lazer, voltado para as crianças, especialmente aqui para a cidade, doutor Welton? Olha, principalmente para as crianças, né? É que o adulto, ele ainda se inventa, reinventa, ele acaba arranjando um espaço de tempo e local para fazer, ou para se divertir, né? E a criança já necessita, principalmente dos pais, de estar acompanhando, uma segurança maior, que a gente precisa de ter. E temos sim, temos alguns projetos aí, principalmente por parte da Secretaria da Educação, que é responsável pela parte da cultura, do esporte, do lazer. Nós temos aí, por exemplo, um projeto de próximo agora, para balé, né? E para as crianças do ensino municipal, e nós utilizaremos ali o espaço da Casa Ziraldo para estar fazendo isso. Tem um outro projeto, eu acredito que seja Brinca Caratinga, e também que dá às crianças a oportunidade de terem esse espaço, esse horário de lazer, de dar uma folguinha para os pais também, principalmente aos finais de semana. E a gente tem sim, tem outros projetos que estão também em formatação, e a gente espera ainda do decorrer desse ano, que a gente consiga colocá-los em prática. E qual colocá-los, que seja, assim como na educação, de forma bem segura, né? Que vai realmente propiciar aos pais a liberdade de deixar os filhos naquele local, para serem vigiados, para serem cuidados pelos profissionais que ali estarão. Muito bem, a gente vai fazer uma pequena pausa na entrevista, vamos para um rápido intervalo, vocês não saiam daí, que a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje na edição especial de aniversário, eu recebo o prefeito de Caratinga, o Elton Moreira. Doutor Elton, a gente estava falando a respeito de projetos de lazer voltados para as crianças, o senhor citou alguns projetos para a gente, eu queria que você explicasse melhor como que vai funcionar esses projetos. Olha, eu disse a respeito do Brinca Caratinga, né? E me esqueci de um outro, né? Que também será implantado a partir ainda deste mês, em que nós estaremos também levando diversão e entretenimento, não só para os moradores aqui da área urbana do município, mas também para todos os distritos. E é um projeto que nós tínhamos iniciado na gestão anterior, já estão passada, mas em razão da pandemia ele acabou tendo sido deixado um pouco de lado para retornar no momento adequado e esse é o momento apropriado para isso. Esse Brinca Caratinga vai acontecer com qual periodicidade? Aonde que ele vai acontecer? Olha, eu acredito que de início nós estaremos com esse projeto sendo implantado praticamente todos os finais de semana, nas praças, né? Da cidade. Da cidade. E dos distritos. E dos distritos também, né? Nós estamos com o objetivo também de voltar com aquele, com o cinema na praça. Ah, bacana. Que a gente teve como experiência altamente positiva, as pessoas realmente recepcionaram muito bem, compareceram quando... Prestigiaram, verdade. Demais da conta. Na verdade o caratinguense ele é muito receptivo. Verdade. Nós temos de ofertar. E é isso que nós vamos agora estar fazendo de forma gradativa, de forma responsável, mas retornando com esses projetos que anteriormente nós tínhamos o objetivo de estar colocando em prática. Nós vamos agora também estar reformando a praça de skate, né? E eu acho que agora com essa menina de 13 anos que ganhou a medalha de prata, né? Incentive tanto, né? Nossa, então acho que... E nós temos vários praticantes, né? Nós temos aqui em frente o Banco do Brasil aos finais de semana, nós temos fechado ali aquele espaço ali para os praticantes de skate. Verdade. De skate, de patins, né? Patins e skate, é. Já vi meu filho, vai lá, já andar de skate. Possam ali estar participando. A gente pretende, obviamente, dentro do que é permitido, dentro do que é possível, retomar principalmente aquilo que deu certo no passado e que por algum motivo acabou sendo deixado de lado, né? E às vezes por imposição de ordem de acordo entre a administração pública e Ministério Público e Justiça. Com certeza. Inclusive, que é o caso da Feraso, né? Que nós tínhamos ali aquele lazer na praça, Cisário Alvim, as crianças estavam acostumadas, os pais passaram os domingos ali com as crianças e, diante daquele TAC, né, da última administração, nós tivemos aí esse lazer inviabilizado. Existe alguma possibilidade do retorno da Feraso? Tem sim. A gente taxa esse TAC como um malgrado TAC, né, que só trouxe prejuízos, né? Ele não trazia nenhum prejuízo para a administração, nenhum prejuízo para a praça por si só e muito pelo contrário, traz benefícios que a gente, eu como pai, eu posso te dizer que eu ficava contando os dedos, né, 15 em 15 dias, a oportunidade foi estar lá no Feraso para levar as crianças para brincarem. Tinha também aquelas pessoas que de alguma maneira usavam o espaço de forma autorizada naquela época ainda de estar fazendo, montando suas barracas, vendendo algo também. Claro, com certeza. Das pessoas que eles estavam. Uma forma de renda, né? Muito. Então, assim, tem sim, a gente tem, está finalizando agora um novo código de postura do município que vai justamente possibilitar a nós darmos à população a oportunidade do retorno dessas atividades que eram corriqueiras e eram tidas como coisas muito boas para o município. Com certeza. Infelizmente, houve essa assinatura desse TAC, mas de certa forma também serviu para que a administração, não o prefeito, mas a administração pública, ela pudesse regulamentar e porque de forma desordenada também não dá para funcionar. E nós teremos aí os camelôs ou os ambulantes, na verdade, voltando. Irregularizados. Irregularizados em pontos específicos, né? Isso é possível, sim, desde que regularmente. E o código já está praticamente na sua fase final de elaboração. Existe uma previsão? Eu acredito que esse ano ainda nós já tenhamos a possibilidade dessa aprovação, que tem de ser aprovada pela Câmara de Vereadores, né? Começarão agora, nos próximos dias, essa conversação também com os vereadores, né? Obviamente, aceitando sugestões da própria população também, porque ninguém mais do que ela está interessado em que essas atividades retornem. Com certeza. E será bom para todo mundo, né? E se é bom para todo mundo, tem de ser bom para a gente também. Com certeza. E aí, a gente ainda falando de lazer, doutor Wellington, eu olho para aquela praça da estação. Eu fico pensando, por que não transformar essa área numa área de lazer? Ali é um ponto estratégico? Ali é uma parte histórica da cidade? Existe algum projeto para aquele local? Ô, Fernando, é interessante, quando a gente toca naquele assunto ali da praça da estação. A gente compara muito com o povo árabe. Eles vivem da memória, né? Aquilo que faz a história deles. E nós, principalmente aqui em Caratinga, acho que nós estamos deixando essa memória histórica do nosso município ir embora. Nós temos, principalmente ali para a praça da estação, nós temos um projeto de total revitalização ali da praça, não só da praça por si só, mas também ali daquele espaço todo da rua lateral, daquele prédio ali que... Onde funcionava a antiga Leopoldina. Exatamente. Onde era, de fato, a estação de Caratinga. A estação, literalmente. Então, nós vamos estar reformando aquilo ali. Restaurando, mantendo alguma originalidade, no caso. Aquilo que deixou de ser original, nós vamos retornar com essa originalidade, principalmente com o piso da rua. Ah, que legal. E ali nós traremos também mais um local de lazer, de passeio. Nós temos um projeto pronto. Ali nós, nesse projeto, nós estamos contemplando uma pista para as pessoas andarem, caminharem ao redor da praça, com bancos, área florida, de árvores plantadas. O piso totalmente trocado, reformado. E também deixando nela um espaço que é possível também você realizar ali um feraço. De repente, um final de semana na praça da matriz nossa e um outro final de semana lá na praça também. É, pode fazer de uma forma itinerante. Exatamente. Então, assim, nós temos vários objetivos e quando a gente chega a dizer desses objetivos e projetos é porque a gente tem em mente que é possível fazer e principalmente quando diz respeito ao financeiro. Já existe recurso para isso? Hoje é, graças a Deus, né? É, que coisa boa. Quando a gente chega a falar a respeito, porque nós já temos esse recurso praticamente garantido. Perfeito. Encaixa. Então, assim, projeto agora sendo colocado em execução e a gente entende que este ano ainda nós estaremos dando início a essa reforma da praça da estação, literalmente. E vamos tombar aquele espaço ali da praça da estação, principalmente o lado esquerdo de quem está direcionando o sentido Dário Grossi, buscando restaurar literalmente aquele espaço ali, tanto as fachadas dos prédios quanto o piso da rua, passeio, para que realmente nós tenhamos, no caratinguense, né? Resgatar um pouco daquela história, né? Exato. E passando por ele, foi, pode, Caratinga, a história de Caratinga passou por aqui, era aí literalmente isso. Transformar aquele local num memorial. Com certeza. O objetivo nosso é que vai dar certo. Nossa, muito bacana. Muito perfeito esse projeto. Adorei. Isso é maravilhoso. Gente, nós vamos continuar conversando com o Dr. Wellington no próximo bloco. Não saia daí que o Talentos e Negócios volta já. Muito bem, estamos de volta com o Talentos e Negócios. Hoje conversando com o Dr. Wellington Moreira, prefeito de Caratinga, trazendo ótimas novidades para nós. Nós falamos sobre áreas de lazer, que a cidade possivelmente vai ganhar em breve, né? Projetos também voltados para o lazer, educação. E eu queria saber agora, Dr. Wellington, como que está o projeto de pavimentação da área urbana e rural de Caratinga? Olha, foi um dos compromissos que nós fizemos durante a campanha que nos possibilitou a reeleição. E de que nós estaríamos nesses mais quatro anos de governo, caso vencêssemos as eleições. E assim, Deus quis, que nós iríamos pavimentar todas as ruas da área urbana e dos distritos de Caratinga. E vencidas as eleições, ou passadas as eleições, essas obras não pararam. Elas continuaram sendo executadas. E de agora em diante nós estaremos ampliando essas obras, né? E em especial nos distritos, mesmo alguns onde nós já fizemos alguma coisa, como Dom Lara, nós realizamos. Nós iremos agora finalizar com outras ruas. Enfim, todos os distritos serão contemplados. Todos. E acho que no máximo em 30 dias nós estaremos iniciando aí no mínimo em três distritos a pavimentação. E Caratinga, dentro da área urbana também, nós estamos com alguns projetos. No seminário, por exemplo, nós estamos lá com obras de infraestrutura em execução. E nós estaremos finalizando agora. Nós estamos aí, nós calçamos entre primeiro asfaltamento e pavimentação e cobertura asfáltica, 140 ruas do ano passado para cá. E o objetivo é que nós consigamos mais 140 ou mais um pouco de 140. Porque hoje, para a infraestrutura, literalmente nós estamos com os recursos destinados para isso, literalmente para isso. E a gente tem certeza absoluta que esse objetivo será alcançado. Nós daremos à população caratingense esse presente. Nós estamos finalizando agora o tão sonhado muro da Rua da Cadeia, que é uma estrutura maravilhosa. Nós estaremos fazendo agora um muro em uma das ruas ali do chamado Morro do Escorpião, o bairro Moisés Nassif, que já há 12 anos em que a parte da rua caiu. Nós estaremos recuperando agora. Nós estaremos nessa pavimentação, onde as ruas que são de pedra, pedra marroada que eles falam, nós estaremos perfilando, acertando esses buracos existentes e vamos também fazer o asfaltamento. Então o objetivo é que nós coloquemos caratinga da maneira como nós gostaríamos que estivesse. Iluminação de LED está sendo finalizada, levada adiante. Nós esperamos finalizar em breve aqui dentro da área urbana, bairro Porto Seguro, parte do Vale, dando um pouco mais de segurança para a população. Com certeza. Eu tenho a mania de dizer o seguinte, eu acho que quando nós assumimos caratinga, nós assumimos um caratinga assim, com tudo para ser bem visto, um caratinga bonito, mas mal vestido. E nós estamos conseguindo entregar e fazer com caratinga, seja bonito como é, mas bem vestido. O que falta é um... E que a população saiba cuidar também, né doutor? Principalmente. Porque não adianta nada a administração ir lá investir, reformular, restaurar praças, ruas e a população depredar tudo. Eu acho que principalmente isso, é que a população tenha consciência de que aquilo que a administração está fazendo é para ela. E cabe a ela essa conservação, de todas as maneiras, né? É o colocar o lixo fora do horário, no local que não deve, né? Esperar, sabe os horários de... e tem os horários certos de coleta. Então é colocar no horário certo, não jogar qualquer coisa para as ruas, não jogar entulho para a rua, né? Porque aí ao invés de nós termos tempo para fazer algo de mais produtivo, a prefeitura está se ocupando em tempo para tirar entulho que as pessoas jogam na rua. Então é assim, é a consciência administrativa que nós estamos tendo e que a população tem essa consciência social também de saber que aquilo que foi feito é para ela e cabe a ela a conservação, porque tudo que é gasto naquilo que tem problema é dinheiro que nós teríamos e poderíamos investir em outra coisa. Com certeza. Em relação à pavimentação dos distritos, o senhor comentou que todos serão pavimentados, asfaltados. E eu queria saber, e o acesso aos distritos? Eu sei que alguns é um pouco mais complicado devido à distância, mas existe algum projeto para pavimentação desse acesso aos distritos? Existem projetos prontos, mas obviamente que... Recursos não tem. Exatamente. E por mais que nós tenhamos melhorado a nossa arrecadação própria, e foi muito, isso é que nos possibilitou fazer o que estamos fazendo, também os acessos aos políticos, tanto deputados estaduais como federais, para que o Senado também, que esses recursos venham. E hoje a gente está tendo a grata felicidade de ter três senadores muito ligados à nossa cidade, através do ex-deputado federal e hoje o suplente senador Alexandre Silveira, que tem possibilitado a nós recursos financeiros para a infraestrutura, e tem nos dado sustentação para que realmente esses projetos sejam colocados em execução. E a gente tem certeza absoluta que a gente colocará em prática. E também esses acessos aos distritos que hoje nós temos aí. De um distrito, só nós temos de São João a patrocínio sem pavimentação. Nós temos aqui Dom Lara, o acesso a Dom Lara, que não tem pavimentação. E o acesso a Dom Modesto, que também está sem pavimentação. Nós iremos, sim, nesse projeto todo de asfaltamento, de pavimentação, parte dessas estradas, elas poderão ser pavimentadas. A gente não vai dizer que serão pavimentadas, que nós dependemos, obviamente, da execução da obra. E ela pode sofrer acréscimos durante a execução, em razão da pandemia que aí está, do aumento dos materiais, da mão de obra. Então, se tudo estiver da maneira como está hoje, a gente tem certeza que vai conseguir fazer parte dessas estradas de acesso a esses dois distritos, principalmente. Santa Efigênia também, então, um trecho que era para ter sido asfaltado, mas, infelizmente, por problemas de administrações anteriores, nós não conseguimos. Não está certo. Então, muito obrigada, doutor Wellington, pela entrevista. Muito obrigada por trazer essas boas notícias para a gente. E antes da gente encerrar, uma pergunta agora mais de cunho pessoal. Quais são os projetos do Elton Moreira após o final desse mandato? Óbvio. A gente, primeiro, imagina, tem o objetivo de finalizar o mandato. Eu acho que fui eleito para isso e a gente espera realmente chegar ao final dos quatro anos, da mesma maneira como começou, e melhorar mais ainda. E depois dos quatro anos a gente vai ir. Vamos ver o que apareceu por aí, né? Mas o objetivo é, hoje, pensando lá no final dos quatro anos, cuidar da vida particular da gente, retomar a vida pessoal, vida familiar com mais frequência, que sofre muito com a política. Alguma outra pretensão política aí para o futuro? Hoje não. Hoje não? Hoje não. Hoje o pensamento é realmente de continuar servindo ao nosso município e levar o mandato até 2024, se Deus quiser. Tá certo. Então, muito obrigada, doutor Wellington, mais uma vez, participar desse programa especial de aniversário. Eu que te agradeço. Bom, agora a gente vai assistir a mais um quadro Rumo ao Sucesso com oferecimento da FUNEC. 2020 foi um ano atípico, né? A gente começou com a nossa organização do presencial, como sempre, né? Uma organização para o ano todo. E a gente, rapidamente, teve que mudar para o ensino remoto. Então, a escola, ela prepara esse aluno com simulados, aulões interdisciplinares, aulas temáticas, aulas de atualidades e uma série de outras ações que já estão previstas na proposta pedagógica da escola, que vão levar esse aluno a ter o sucesso no Enem e nos vestibulares. Bom, e o programa de hoje está chegando ao final e eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência, a sua companhia ao longo desses seis anos. Muito obrigada por estar conosco a cada semana e por também nos prestigiar com a sua opinião, com a sua interação, com as suas dicas em relação aos temas que vocês querem ver aqui no programa. Muito obrigada mesmo. Semana que vem a gente está de volta. Continue nos acompanhando nas redes sociais e a gente se vê. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.